Música Eu queria contribuir com essa discussão. A minha experiência está baseada em escolas, tanto públicas quanto particulares. A maior parte do tempo continua sendo escola particular. E eu fico pensando com relação ao tema que a gente veio falar aqui hoje, e a apresentação com relação ao Wikipedia. E de fato a gente tem um conteúdo que tem se dado, que é obrigatório, seja escola pública ou particular. As escolas privadas, elas se vendem por sistemas apostilados, seja isso qual for. Tanto no formato digital quanto adverso. Vem chegando nas escolas públicas também esse formato. Mas daí a gente tem acesso à internet, à Wikipedia e o conteúdo que se asser dado. Ele precisa ser dado, mas eu posso usar esse recurso para apresentar de outra forma para os meus alunos. Para instigá-los também a esse movimento de pensar o porquê chegou e como chegou, e se você acredita nisso ou não. Eu acho que nesse sentido, a tecnologia e a internet e os recursos ali disponíveis nos abrem essa possibilidade. Eu estava vendo a apresentação da possibilidade, a criação do livro me chamou muito a atenção. O professor tem que dar ao professor de sociologia um conteúdo no X, mas ele pode pedir para que os alunos pesquisem. Obrigatoriamente eles têm que pesquisar no livro, na apostila, mas ele pode falar para os alunos como construir a nossa opinião em cima daquilo que a gente tem posto aqui. Tanto da escola como de qualquer outra atividade. E eu acho que é aí que está o ganho. Talvez seja esse, uma porta que a gente tenha para democratizar e para dizer o quão é importante a gente ter essa liberdade. Não se perca o direito à liberdade de pesquisar. E um recurso como esse da Wikipédia contribui bastante. Nos dá essa possibilidade colaborativa de construção de conhecimento. E também sinto dos professores de escolas particulares, que também acredito que vivenciam, a gente esbarra nas questões de estrutura, a gente esbarra nas questões de professores que não se veem como produtores de conteúdo. A maioria dos professores, eles se veem, pelo menos nas escolas particulares, como alguém que reproduz o que está no material didático, como alguém que reproduz o que está na apostila. E quando você vai com a proposta de fazer alguma coisa diferente, usando o recurso da tecnologia, ele fala, opa, ah, mas isso não é bom, isso não é interessante, eu não consigo. Por que ele não consegue isso? Porque não é linear. Eu estou no livro, ele é linear. Então, eu já sei as dúvidas. Quando o professor tem muitos anos de experiência, ele já sabe quais são as dúvidas dos alunos, quais as perguntas que vão vir, quais os exercícios, os resultados dos exercícios. E quando eu uso a tecnologia, a internet, qualquer recurso, ele se perde. Os alunos colocaram e a colega, olha, eles já chegam na sala, e seja escola pública ou particular, é Bá, Bé, Bí, Bó, Pú. É assim, não faz diferença. O que muda é a estrutura, mas o formato de aula e os conteúdos, eles são os mesmos. E a postura do professor também diante disso. Então, quando eu apresento lá para eles uma proposta de criação de alguma coisa, eles veem com os senões, são vários senões. Em vez de perguntar como isso chegou, como faremos, é bom, não é? E trazer este lá para o aluno, que eu acho que é o mais importante. Da indagação, por que a gente usa este, recurso não usa este, por que a escola trouxe esse tipo de dispositivo e não outro, que independente do tipo de escola que esteja essa, do porquê é essencial. Esses questionamentos são essenciais para garantir todos os outros direitos. E aí, eu acho que a gente conseguiu levantar uma série de questões muito interessantes para a gente discutir nos próximos dias e para a gente aproveitar também e discutir online. Acho que a Zé que fala é muito bom. E aí eu aproveito assim, nem vou tentar fechar a discussão, pelo contrário, acho que aqui fica o momento de a gente abrir muitos tópicos. Eu vou fazer um exercício de registrar esses tópicos todos na universidade, como de fato temas abertos para a gente conversar, trocar mais. Se vocês puderem também olhar e editar lá na universidade, acrescentando coisas ou melhorando o texto que eu vou colocar, vai ser ótimo. E por favor, você está preocupando, a gente pôs o programa na universidade exatamente para vocês conseguirem acreditar. Atualmente, agora em 2013, 86% da educação era pública, só 14% era privada. E há um movimento muito subterrâneo, muito inseguente ainda, da independência da escola, que é isso que eu falo. Não existe produção. Se cada escola fosse autônoma, onde a comunidade, junto com o corpo, o paciente, conseguisse estabelecer isso, você chegaria naquela liberdade que ele mencionou. Eu me lembrei da carta do chefe Shooks, que é o presidente dos Estados Unidos, que tinham seguido cinco índios, cinco jovens da aldeia tinham ido para a universidade para se apropriarem da cultura branca. E quando voltaram, eles não serviam mais para nada, porque eles não sabiam montar, não sabiam pescar, não sabiam pescar. Que é isso que precisa, a liberdade de cada um fazer naquela direção. Não adianta lá no interior do Paraná, que se planta café, não sei o quê, trazer exatamente os mesmos conhecimentos, pelo menos no básico. E essa liberdade precisa ser pescada. O que é interessante aqui e agora, sem a liberdade, sem a independência da escola, isso não vai existir. Sempre será de cima para baixo. E aí, para a gente almoçar, no Paulo Freire, na entrevista, perguntaram para ele o que ele achava esse parede de computador. E acho que muita gente que deve ter lido esse trecho de entrevista, porque apareceu um trecho assim, né? Então, depende, quem usa a favor do quê, para quê? Então, acho que o que chama a distância, isso, o salão que fala. Só para equilibrar essa questão da liberdade, também para deixar mais evidente a nossa posição, a ideia é justamente da autonomia da escola, que inclusive está na LDB, construção de progressivos graus de autonomia e tal, e tal, e tal, e nós caminhamos no sentido contrário a isso. Mas a ideia da autonomia relativa da escola. Acho que esse é um ponto, o que não significa conservadorismo, muito pelo contrário. Nós afirmamos a ideia da autonomia relativa. Relativa a quê? Relativa a, por exemplo, a Joyce colocou, existem responsabilidades e compromissos sociais com determinados conteúdos, práticas, objetivos, que devem ser ofertados para todos. Então, relativa a isso. Relativa a um determinado resultado educacional. Não estou falando de resultado do SAE, essas coisas aí, mas algum resultado, até porque é uma escola pública, ou uma escola privada que tem função pública também, deve um resultado para a sociedade. Aí a questão, por exemplo, que foi colocada, a experiência sobre a qualidade do negociado. Procura aí dar uma saída para esse resultado, para essa responsabilidade da escola, sem abrir mão dessa... Olha, a gente estabelece o projeto pedagógico, estabelece os objetivos, negocia isso e assume responsabilidade em relação a esses resultados. Só para a gente também não ter, assim... Mas tem que ter um cuidado também, porque é isso. E como é que a gente utiliza essas ferramentas. E essa produção colaborativa de conhecimentos que pode acontecer no espaço da escola, né? Talvez uma instituição mais potente para isso seja a escola, né? Pela sua disseminação, sabe? Mas... Entendendo isso como exercício dessa liberdade no campo negociado, né? No campo... Acho que a palavra negociado é muito interessante, porque... Porque é isso, existem currículos... Não currículos nacionais, mas conteúdos nacionais, existem responsabilidades, enfim... E a partir daí se pode discutir, né? Bom, a gente saiu agora... Ao meio de 59... Então, se acabou, a gente retoma... A gente traz A educated A cultura Abora A religião A religião A religião A religião Bota A religião Transcrição e Legendas Pedro Negri